Música Fala galera, tudo bem? Pra você que não me conhece, me chamo Henrique Silva E hoje eu vou ensinar pra vocês esse watertop Que eu utilizei apenas um moveto de charme e sobrinhas de fio Anne Pra fazer esse bordado aqui que deu essa pegada étnica na peça Lembrando que mais fotos e mais detalhes sobre a peça Sobre materiais, dicas de aumento e diminuições de acordo com os tamanhos Você encontra lá no meu blog O primeiro link aqui embaixo na descrição Você vai se redirecionar lá pra postagem no meu blog Que é henriquecrochê.com Certo? Então é isso, fiquem com a videoaula E já não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal De ativar as notificações E é claro, deixar o seu like E dizer o que você achou Tá certo? Então é isso, vamos pra aula Bem, pra essa peça eu vou utilizar aqui um novelo de charme natural Esse aqui, ele é na cor 0020 A indicação que pede aqui, que é a sugestão, que a empresa dá é de 2,5 a 3 milímetros Porém, como a peça, eu gosto de fazer os pontos um pouco mais apertados pra parte de cima principalmente Eu vou utilizar a agulha pra crochê número 2 milímetros Para o bordado, que eu vou ensinar pra vocês que o bordado é feito com a agulha de crochê Eu vou utilizar essa sobrinha aqui, Diane, que eu tinha de um outro trabalho Porque a gente vai usar quase nada E fique a critério marcadores Pra gente poder marcar os aumentos na hora de produzir o nosso altertop Ok? Bem, a nossa peça é iniciada pelo centro Na parte inferior da peça Eu vou iniciar aqui com cinco correntinhas E aqui, ó, na primeira eu vou fechar como um círculo Porque serão carreiras de ida e volta Então, ó, fechei aqui com um ponto baixíssimo Vou subir três correntes E aqui dentro dessa rodinha eu vou acrescentar mais três pontos altos Que vão totalizar quatro Quatro pontos altos, certo? Vou fazer agora aqui, ó Uma corrente E mais quatro pontos altos Uma corrente novamente E por último, o terceiro grupo De quatro pontos altos Essa é a base do nosso altertop Todas as carreiras serão assim Uma de ponto alto E uma de ponto baixo Na carreira de ponto baixo Que é o que eu vou ensinar agora Ela nunca vai ter aumento ou diminuições Ela vai ser sempre ponto sobre ponto Então aqui eu vou fazer uma correntinha Vou virar o meu trabalho E vou fazer aqui, ó Um ponto baixo Em cada ponto alto Que eu fiz da carreira anterior E aqui fica um detalhe, ó A corrente que eu fiz na carreira anterior Você coloca aqui, ó No espaço E eu vou seguindo assim Até o fim da carreira Com um ponto baixo Em cada ponto da carreira anterior Bom, finalizada a carreira Eu vou subir agora, ó Três correntes Viro o meu trabalho E vou fazer aqui um aumento, ó Um ponto alto Nesse primeiro ponto E vou fazer mais um aumento No segundo ponto baixo Certo? Lembra que eu mencionei Sobre os marcadores? Então Essa vai ser O que vai nos ajudar A nos guiar Caso você tenha dúvida De identificar onde é, ó Você pode vir com os marcadores E marcar Aqui, ó Pra você saber Onde são os aumentos nos cantos Particularmente Eu não vejo necessidade Mas algumas pessoas têm dificuldade Na visualização Então eu indiquei isso aí A gosto Pra quem deseja Por quê? Depois que eu fiz o aumento No primeiro e no segundo ponto Eu vou chegar até lá Onde eu mencionei Que é o ponto baixo Onde eu fiz Da correntinha Da carreira de ponto alto E vou fazer o aumento Aqui de novo Dois pontos altos Uma corrente de separação E mais Dois pontos altos No mesmo ponto Da carreira anterior Certo? Vou seguir aqui, ó Com ponto sobre ponto Até o outro canto Continuando ponto alto Sobre cada ponto baixo Da carreira anterior Cheguei aqui no canto Novamente Vou repetir o que fiz Do outro lado, ó Dois pontos altos Uma corrente Fiquem atentos Com essa Corrente aqui Porque se fizer duas Vai ficar um buraco Que visualmente Fica um pouco estranho Novamente aqui Eu venho mais Dois pontos altos No mesmo ponto E sigo ponto sobre ponto Lembrando que Os dois últimos Terão acréscimos Ou seja Aqui, ó Os dois últimos Vou fazer o que, ó Dois juntos No mesmo ponto E no último ponto Dois juntos Certo? Bom E mais uma vez A carreira De volta Que Serão em pontos baixos Nós vamos Fazer sem aumento nenhum Portanto Ponto Sobre ponto Sem aumento algum Lembrando que Aquela correntinha Ali do canto Ela levará Um ponto baixo Que será a base Para que na carreira De ponto alto Você possa fazer o aumento Nesses cantos Nas extremidades Do altertop Então segue assim Ponto sobre ponto E eu vou dar aqui Alguma dica agora Muito importante Que pode ocorrer Na hora da produção Do seu altertop Pela questão de tensão E de tamanho de ponto Então fiquem atento Então fiquem atentos Agora no próximo Vídeo Que eu vou explicar Para vocês agora Uma dica Aqui pessoal Eu quis trazer Esse comparativo Para vocês Para que vocês Pudessem ver Essa aqui Foi o que eu ensinei Para vocês aqui Agora Que são Os dois aumentos Aqui No primeiro Deixa eu focar aqui Para vocês verem bem No primeiro E no segundo ponto E no último E no penúltimo O aumento aqui Continua sendo o mesmo Foi como eu ensinei A vocês aqui Certo? E olha como a base Ficou retinha Aqui na parte de baixo Para que encaixasse No corpo Na hora de vestir Porém Olha esse aqui Que eu fiz E ele ficou Como se fosse Uma meia lua Na parte de baixo Mas por que? Porque eu fiz Apenas um Aumento No começo E um aumento No final Aqui ele sempre Vai continuar a mesma coisa Mas o detalhe É sempre nessa parte aqui Que é quem vai fazer Isso aqui E se desenhar Na hora de vestir No corpo Certo? Porém É onde eu quero chegar Por que? Que um ponto Ele ficou assim E necessitou de mais pontos Porque o meu ponto É bem grande Certo? Em comparação De outras pessoas O meu ponto é grande Eu tenho uma tensão Diferente Então pra mim Foi necessário Fazer Dessa maneira Com dois aumentos Porém O que pode acontecer? De quando você estiver fazendo Dessa maneira Que eu ensinei Ele começar Em vez de subir Ele começar A descer E ficar aquela Meia lua Ao contrário Entende? Mais ou menos Em vez de ele ficar reto Ele vai começar A ficar assim Porque ele vai ter Muito aumento Aqui E pelo tamanho Do seu ponto Ser pequeno Ele necessita De menos aumentos Do que o meu Que é grande E necessita De mais aumentos Então o que acontece Se você fizer Essa peça Começar a fazer ela Com esse aumento Que eu indiquei E ele começar A vir pra baixo O seu ponto E a sua tensão Ela é mais apertada E menor Então você necessitaria o que? Refazer a peça Com o que? Com apenas um aumento No começo E um no final Que aí sim Ia ficar reto Sem problema nenhum Lembrando que É obviamente Que quando você estiver Começando a fazer Você vai perceber Aqui por exemplo Já na terceira carreira Já dá pra perceber Que ele tá ficando Pra cima Que eu ia necessitar De mais aumentos Senão a peça Ia continuar assim Até o final E ia ficar feia Visualmente E não ia encaixar Muito bem no corpo Porque até então Como vocês sabem O meu principal foco É ensinar a vocês A modelagem da peça Pra que ela fique melhor No corpo De acordo com as medidas E tirando total Aquela Prisão Da quantidade de correntes De carreiras E de pontos Certo? Então é isso Espero de verdade Sejam entendido E vamos agora Dar continuidade Bem Eu adiantei aqui um pouco Pra gente Dar continuidade Aqui na parte de cima Inicial bordado Com a outra cor Bom Daqui Desse meio Pra cima Para o tamanho P Precisa ter em média De 22 cm Pro tamanho M São 25 cm E pro tamanho G São 28 cm Então você vai fazendo Carreiras de volta Até atingir A medida necessária De cada tamanho Lembrando que as medidas Mais detalhadas Estarão lá Lá no meu blog Que é o primeiro link Aqui da descrição Então só tem uma observação Termine sempre Na carreira de ponto baixo Que ela vai ficar Pro lado avesso Porque aqui a gente Tá com o lado Do ponto alto Do lado direito Certo? Então agora a gente Vai dar início Aqui nas diminuições Pra parte de cima Do nosso altertop Já com o ponto Aqui na agulha Eu vou inserir A agulha aqui Nesse ponto Aqui do cantinho E aqui já Com essa Argolinha aqui Que eu já fiz Nós vamos colocar Com três correntes Aqui na agulha Aqui nesse canto No próximo Nós vamos fazer A metade De um ponto E vai manter A outra laçada Na agulha Vamos laçar A agulha E vamos fazer O terceiro ponto Somente pela metade E vamos laçar A agulha E o quarto ponto Pela metade E vamos fechar Todos juntos Os quatro pontos Altos juntos E após isso Nós vamos seguir Ponto sobre ponto Até chegar no final Deixando os últimos Quatro pontos baixos Pra poder fazer A outra diminuição Porque a gente vai trabalhar Agora na parte superior Desses três lados Que a gente começou A fazer O nosso altertop Ou seja Quando eu chegar aqui Faltando os últimos quatro Eu volto Para ensinar a diminuição Desse canto Então Cheguei aqui Nos últimos quatro pontos E eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz Lá no começo Laço a minha agulha Faço metade do ponto Deixo na agulha Laço novamente Faço metade do ponto Laço novamente Faço metade do ponto E laço novamente E faço metade do ponto Então aqui Tem quatro pontos altos Onde eu vou vir aqui Por último E fechar Todo mundo junto Então aqui Vocês podem ver Que está a diminuição Vou fazer uma correntinha Viro meu trabalho E ponto baixo Sobre cada ponto Da carreira De ponto alto Lembrando que Desde o início do vídeo Eu falei O ponto baixo A carreira de ponto baixo Ela não aumenta E nem diminui Certo? Então eu vou seguir aqui Até o fim da carreira Aqui ó Finalizada a carreira Vou fazer mais uma Carreira de diminuições Ó Para a borda Sempre faço um ponto baixo Sem corrente Mais duas correntinhas Para subir Já tenho um ponto aqui Então eu venho E faço a metade do segundo A metade do terceiro E a metade Do quarto Deixando As laçadas na agulha E fechando todas De uma vez E vou seguir ó Ponto sobre ponto Deixando lá Os últimos quatro pontos Para que eu faça A outra diminuição Vamos ver aqui ó Um, dois, três, quatro Só mais um ponto E eu já Tenho os últimos quatro pontos Ó Então eu vou vir aqui ó Um Dois Três E quatro Fecho todos juntos Faço uma correntinha E já viro Fazendo uma carreira De pontos baixos Ponto Sobre Ponto Lembrando que Essas carreiras diminuições Eu vou explicar agora Para vocês no próximo vídeo A quantidade Média Para você fazer Dessas diminuições Para a gente poder Começar a fazer o bordado Aqui pessoal As diminuições Aqui ó Daqui para cima Para o tamanho Que eu fiz Oito centímetros E você pode Graduar aí De um A um centímetro e meio Ou seja Aqui eu tenho oito No tamanho mesmo Você pode fazer nove Ou nove e meio E para o G Dez ou dez e meio Certo? Então aí vocês ficam A critério aí Na questão da diminuição Porque o importante Digamos assim É esse Visual aqui Que você tem Para que não fique Muito largo Porque visualmente Essa parte aqui No busto Deixa o busto Da pessoa que for vestir Bem maior Então com essa diminuição Aqui você pode ir fazendo De acordo com a necessidade E visualmente Você vendo Que está Harmônico Certo? Aqui eu fiz Oito centímetros De diminuições Mas se você tiver Fica a critério Fazer mais Ou até menos Também Fica super a critério Certo? Aqui eu fiz Quatro carreiras Mas aí foi o que eu falei Não se baseiem Pela quantidade De carreiras minhas Pois o meu ponto Ele é maior Certo? Então as minhas carreiras Acabam sendo menos Porque O meu ponto é grande Então acaba acontecendo isso Certo? Então agora a gente vai Passar para o bordado Vou ensinar para vocês Ele é bem fácil de fazer Atrás Fica um acabamento ótimo Lembrando que Essa peça eu vou forrar Sempre forre As peças de crochê Principalmente tratando-se De peças desse jeito Certo? E eu vou Mostrar para vocês Como faz esse bordado Já para a gente Partir para o acabamento Ok? Bem Para o bordado Eu até aproximi Um pouco mais a câmera E vou mostrar para vocês Aqui como eu faço Olha Eu estou aqui com Com o fio Anne E fiquem à vontade Para usar o fio Que vocês quiserem Porque até então A intenção mesmo É que fique uma 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 Coisa contrastante Né? Eu quis Juntar esses tons terrosos Que deu uma cara Bem étnica Então abuse Das cores Das combinações Desejadas Eu vou pegar aqui Porque é um pedaço maior E a visualização Vai ficar melhor Eu fiz aqui Um pontinho na agulha E vou inserir a agulha Aqui no primeiro Ponto baixo E vou pegar Essa Laçada Certo? Passei para cá Para dentro Agora eu vou No próximo ponto baixo E vou vir Nessa linha Que eu estou trabalhando E vou puxar ela Por dentro E vou passar Por dentro Dessa laçada Vou Inserir a agulha No próximo ponto Vou vir aqui Na linha E vou trazer Então vou fazendo Pontos baixíssimos E vou Passando Por dentro Isso em cada Ponto baixo Entende? Vou inserir a agulha No ponto baixo Pego a laçada Aqui Aqui atrás E passo Ela por dentro De tudo E vou fazendo Aqui Um ponto Baixíssimo Em cada ponto baixo Popularmente Eu chamo Esse ponto De ponto corrente Só que É costume De fazer Na mão Que é um bordado Manual Mas aí Aqui Você fazendo Dessa maneira Você consegue Ter o resultado Até mais rápido E você consegue Dar um detalhe Super rico Nas peças de crochê Você pode ter certeza Disso Então eu vou Seguindo aqui Um ponto baixíssimo Em cada ponto baixo Da carreira anterior Lembrando que Você vai fazer Isso No ponto baixo Do lado avesso Certo? Porque até então Aqui é o lado direito Do ponto alto Então a gente Vem fazendo Aqui até o final Dentro de cada ponto baixo Você vai fazendo Um ponto baixíssimo Chegou aqui No final Você vem E faz um ponto baixíssimo E arremata Aí você pode Fica a critério Você usar uma agulha de mão Para arrematar Esses fiozinhos Aqui para dentro Porque até então Depois que for forrado Não vai ter problema Pode botar uma gotinha De cola universal Fica super a critério Certo? E a gente vai fazer Esse detalhezinho Em todas essas carreiras Inclusive nessas Daqui de cima Da diminuição Certo? Eu não vou fazer Aqui em todas Porque até então É só uma amostra Para que vocês aprendam E eu vou passar agora Para o acabamento Certo? Aqui ó Para o acabamento Nós vamos iniciar Aqui ó No canto Da parte de baixo Vamos puxar Uma alça Vamos vir Para cá Puxar outra alça E vamos dar continuidade Eu puxando As quatro alças Para amarrar Nas costas E no pescoço Aqui ó Eu venho aqui Nesse ponto baixo Do canto Que é o primeiro Da direita para a esquerda E vou fazer aqui Um ponto baixo Certo? Vou fazer aqui ó Cinco correntes E agora eu vou fazer Mais um ponto baixo Aqui ó No ponto baixo Da outra carreira E é só isso 5 correntes E um ponto baixo Na carreira de ponto baixo Na lateral do ponto baixo Das carreiras Que a gente fez Só isso Cinco correntes E um ponto baixo No ponto baixo Certo? É somente Isso Eu vou seguir A carreira aqui toda E quando chegar aqui no final Eu mostro para vocês Como é que eu fiz Para puxar a primeira alça E dar continuidade No acabamento inteiro Bom, aqui fiz a carreira toda Que ela vai ser a base Para eu colocar O tassel Certo? Em cada argolinha dessa Vai levar Um tassel Certo? Lembrando que aqui embaixo Aqui No link na descrição Eu ensino como faz O tassel Certo? E lá no primeiro link Que vai para o meu blog Você também consegue acessar Como é que eu faço o tassel Aí agora Para fazer o primeiro cordão Que ele se repete Em todos E a mesma medida É uma medida que eu faço Que eu costumo dizer Que é padrão Eu faço 50 centímetros Desse cordão Para todos os tamanhos Caso você esteja inseguro Pode fazer 55 a 60 Fica a critério Mas 50 centímetros Eu nunca tive problema Em todos os tamanhos Eu vou fazer aqui Três correntes Laço a minha agulha E vou fazer um ponto alto Aqui No ponto baixo Como se eu estivesse Fazendo o picô Que a gente pega assim No ponto Eu venho E faço um ponto alto Vou subir Três correntes Novamente Laço a minha agulha E vou fazer aqui Um ponto alto Na cabeça do ponto alto Que eu fiz anteriormente Vou subir Três correntes Novamente Laço a minha agulha E um ponto alto Tá vendo? Essas duas laçadinhas Do ponto da carreira anterior E eu vou seguir assim Por 50 centímetros Aí digamos Que aqui Eu já cheguei em 50 centímetros Eu vou acrescentar mais um E vou fazer o que? Eu vou voltar Vou fazer um ponto baixo Aqui Onde eu fiz O ponto alto Certo? Aí vou de novo Três correntes Um ponto alto No ponto baixo E um ponto baixo Aqui onde eu fiz O do outro Olha aqui Vai ficar espelhado E eu continuo assim Três correntes Um ponto alto No ponto baixo E um ponto baixo Onde eu fiz O ponto alto Na carreira de ida E olha como vai ficando Espelhado E vou fazer aqui O último Que às vezes surge dúvidas De como eu faço O último O último Eu pego aqui No ponto baixo Certo? Faço mais um ponto baixo Porque daqui Eu já subo Três correntinhas E continuo fazendo A mesma coisa Pra quê? Pra fazer o acabamento Agora Dessa lateral Então vou vir aqui Um, dois, três E no quarto Um ponto baixo Subo três correntes Um ponto alto No ponto baixo Pulo um, dois, três E no quarto Um ponto baixo E vou seguir aqui A extensão toda Aqui O que eu faço? Eu faço um ponto baixo aqui Repito esse ponto E boto um ponto baixo Aqui no ponto baixo E vou seguir fazendo até aqui E fazendo a mesma coisa Que eu fiz aqui Nessa ponta Depois eu repito O acabamento aqui novamente Faço a mesma alça aqui Repito o acabamento Faço a mesma alça aqui E finalizo aqui Com um ponto baixíssimo E arrimado Aqui ó Trouxe Pra mostrar pra vocês Aqui com mais detalhes Fiz aqui as cinco correntinhas E o ponto baixo Que serviram de base Pra colocar o tassel Aí aqui a alça aqui Que eu falei pra vocês Que fica espelhado E fiz aqui por 50 centímetros Fui e voltei E o benefício É que você não corta fio Então assim É ótimo Porque as vezes A gente fica com dificuldades São muitas emendas Então fica um trabalho Mais limpo Que você consegue fazer As alças E o acabamento De uma vez só Esse aqui foi um método Que eu fiz assim Que deu certo E eu só faço ele Porque de verdade É uma alça até grossa Sustenta melhor Do que uma simples correntinha E fica bem melhor Na hora de fazer os acabamentos Ó Tá vendo aqui O que eu fiz? O acabamento Fiz um ponto baixo No ponto baixo Fiz o ponto tombadinho E prendi no ponto baixo Da outra carreira E fui fazendo assim Nessa parte Puxei a alça novamente Fiz na parte superior Aqui tá vendo? Super fácil E é só isso Aqui o tassel Eu ensino pra vocês Como é que eu faço Pra aplicar Eu não vi necessidade De ensinar vocês aqui Nesse vídeo Já que eu tenho um vídeo só Que eu ensino como faço O tassel E aplico nas peças De acordo com a necessidade Tá certo? Então é isso galera Eu espero de verdade Que vocês tenham entendido A peça Ela é uma peça Super fácil Rápida de fazer E econômica Porque com apenas Um novedor de chame Você consegue fazer A peça inteira Ainda consegue fazer O tassel Aqui da parte inferior Ok? Qualquer dúvida É só voltar ao vídeo Com calma Dá pra de verdade Entender Ele é uma peça Que é só ponto alto E ponto baixo Um acabamento simples Já com as alças Pra amarrar No pescoço E nas costas Certo? E lembrando que Pra eu fazer Com esses Como é que eu fiz Pra aprender Tem um link Aqui embaixo Na descrição Que redireciona você Que eu ensinei Só A como pregar O tassel Nas peças de crochê Seja lá o ponto Que for Da maneira desejada Certo? Não esquece De se inscrever Aqui no canal Por favor Também me segue Nas minhas redes sociais Eu tenho Instagram Twitter É só ficar aí De olho aí Que é quando eu atualizo Vocês sobre algum Eventual problema Alguma novidade Certo? E é isso Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra não perder Nenhuma novidade E deixe seu comentário Dizendo o que você achou Ok? Então é isso E até a próxima aula